Vale a pena rolar um líder, eu quero um cara com Siege Siege Valor Vamos ver galera Vamos ver se alguém comprou aqui Ninguém comprou um líder Então eu vou rolar Otos Siege Guy Pum, olha lá, sabia Era combinado Tá de hack Hum Sport SA para o Capital Slav vai ser Stonks O Foch de Fez é um dos melhores que está no controle Com certeza Olha Cara, eu estou com Unwrest em muitos lugares Tipo, muitos lugares Não queria estar com tanto Unwrest não Tentar reduzir isso aqui, mas Acho que não vai adiantar muito Tem lugares ainda que tem dois Unwrest, tá vendo Que é isso Eu quero Prestige Eu não estou com Exaustion E o cara do National Wrest, ele é Mais dois Que é uma porcarinha Espalhador Construction Meio meh Preciso que isso aqui caia, essa é a verdade Pelo menos eu tenho um Siege Habilite muito alto Cara, mesmo com essa quantidade de Siege Habilite Eu ainda demora 36 dias para fazer Siege no Marrocos What the fuck, man Isso aqui é Sus Isso aqui é Sus Isso aqui é Marrakech Talvez eu queira soltar Marrakech e não Sus Porque essas províncias aqui eu gostaria de fazer Core Principalmente nessa província aqui Nessa província que vai demorar Tipo, os milhões de anos Ok Isso aqui é montanha Só que esse cara vai correr gritando Não Tá, é o seguinte, meu querido Quem que vai voltar mais rápido Sei lá, todos demoram Passar o controle para a Aperos aqui Será para cá Como é que esse cara vai fazer Esse cara ele está preso pelo Fort Diffins Pelo Fort Esse Fort basicamente prende ele aqui Eu ainda não peguei a sua capital, né Então provavelmente você não se entrega lá Vamos para cá Você tem de proporção lá Ok Oh, não What? 2, 3, 4 What? Osmonglu, Osmonglu 2, 3, 4, né O cara é bem me Mas ok Esse cara aqui eu vou jogar fora Porque outro 2, 3, 4 não dá Eu preciso de pontos administrativos Se bem que... É, não Definitivamente eu preciso de pontos administrativos Esse cara aqui eventualmente eu vou jogar fora Tá, vou chutar ele Enquanto é isso Deixa eu ver como é que está isso aqui Eu tenho que refazer meu Royal Marriage Ah, mas apareceu outro cara aqui Aparentemente aqui pode me... Ahm... Eu estou bloqueando no lugar certo 9, 7 Perfeito Aqui tem 5 Tá, está tranquilo Revoltinha Revoltinha Num lugar não muito legal Vou fazer isso aqui Ahm... Vou ter que dar um jeito naquela revolta lá Ok... Ahm... Eu chamo esse cara de Joloff de volta Porque assim que isso aqui cair Eu vou fazer... Paz com esse cara Vamos lá Na verdade talvez seja uma boa fazer paz até com esse cara aqui Ele provavelmente me entrega tudo que eu quero Ok Ahm... Meu cara está de volta Perfeito Eu quero isso aqui Se bem que eu quero grana do Marrocos O Marrocos ele vai me dar um bom arreparejo Então eu acho que vale a pena pegar por aqui Haha, beleza Basicamente o que eu preciso é desse... Posso... Posso ir além aqui, né Posso ser agressivo e pegar toda a costa aqui, né Se vai me custar 107 pontos Eu meio que tenho Só que na verdade eu vou soltar um vassalo aqui Então eu posso jogar essas províncias pra ele Ahm... Poderia... Tentar pegar essas coisas aqui Mas meio que não dá Que é uma pena Isso aqui estão Quero eu pegar isso aqui agora ou não, né Não vale a pena pegar capital aqui Essa capital aqui é perca de tempo É melhor pegar essas duas províncias aqui E deixa a capital, né Yep Acho que é melhor Faz cor nessas duas Faz cor aqui Entrega o resto pra... Haha Isso está ótimo Ahm... War reparations e grana Isso aqui é o máximo de dinheiro que você me dá? Não Então pera Eu estou precisando de dinheiro Eu estou pobre Poxa, só isso? Não Você consegue me dar What the fuck, né Vai entender Isso aqui é um forte Eu deveria pedir isso aqui também Pra não ter que lidar com esse fucking forte aqui É... Na verdade eu acho o forte mais importante do que dinheiro Eu acho o forte mais importante do que dinheiro Ok, valeu Obrigado Ahm... Vocês vêm pra cá Você vêm pra cá Ahm... Meus soldados provavelmente estão atravessando pro outro lado Isso tá maravilhoso Esse forte aqui eu vou deletar ele? Eu deixo meu vassalo segurar Não, eu vou deixar meu vassalo segurar isso aí Preciso que esse cara retorne pra eu finalizar a guerra com esse cara aqui Essa província aqui eu quero fazer core E basicamente só ela Eu acho O resto eu posso entregar tudo pro meu vassalo Está ok Missão Eu gostaria de Talvez, vou pegar por aqui Explora pra lá Eu quero O que eu quero, galera? Eu quero finalizar essa guerra aqui Ok Eu quero só isso, não quero muita coisa aqui não Eu poderia pegar tudo aqui e tal Mas, sinceramente, eu não acho que vale a pena Então, vamos fazer só isso aqui e tá ótimo Dá um atratado, talvez Só essa província aqui pra mim Tá ótimo E, se possível, também Eu não gostaria de lidar com essa guerra aqui, não Ok, there will be blood Vamos soltar mais um vassalo agora, galera Hora de soltar vassalos Eu quero Marrakech Tem Tripoli Ah, Tripoli aqui Eu acho que é isso mesmo Eu quero Marrakech Vai ser soon fate Ok Não tem problema Na verdade Tem problema Mas, whatever Esse cara aqui eu vou converter ele Eu vou forçar a religião E esse cara aqui Eventualmente eu vou forçar a religião Esse cara aqui, ele basicamente não tem grana, tá vendo? Ele não tem grana Agora esse cara aqui, ele é, tipo Zilionário Eventualmente eu vou declarar a guerra na Turquia Não agora Eu quero entregar essas províncias pra você Agora isso é a questão Se eu forçar Ah, porque é mais 100 de Liberdesire Diminuir 100 de Liberdesire vai demorar, tipo Zilhões de anos Eu posso chamar bastante atenção Quem são meus inimigos? Deixa eu ver Não acho que esses caras vão me atacar, não Eu posso fazer isso aí tranquilamente Ah, Marrakech Sorry, mas Eu poderia declarar a guerra na Tunísia? E pegar esses negócios É, nós não vamos fazer isso Nós Vamos fazer isso Eu não vou fazer core nesses dois lugares ainda Eu vou, contudo, aumentar A autonomia aqui É péssimo fazer isso, tá galera? Isso aqui que eu acabei de fazer é péssimo, tá? Só que tem um propósito Eu vou declarar a guerra na Tunísia E... E é isso Consegui vir pra cá? Maybe, né? Você eu consegui ir pra lá Perfeito Você não Tudo bem Você venha Pra cá Oh, fuck's sake É um dos dois Eu consigo agora Yay, boa Eu preciso Eu preciso Eu preciso me posicionar aqui Pra guerra contra a Tunísia Ah, na verdade Pra cá Os caras aqui Cadê meu? What the fuck? Como que você tá andando? Como que eu tenho acesso militar com esse cara? É sério isso? Não faz sentido nenhum Jogo troll Pense num jogo troll, galera Chama-se Europa Universalis 4 Ok? Daqui a pouco eu vou declarar a guerra nesse cara aqui Mas não por enquanto Eu vou declarar a guerra na Tunísia Eu vou fazer o controle De Liberdesar desse cara aqui, tá? Vou fazer o controle de Liberdesar de Marrakech primeiro Com a guerra com a Tunísia A Tunísia, se não me engano, ela tem Caramba, você só tem um forte? Não, tem dois fortes Ok Tem dois fortes Tem esse forte aqui em cima também Tá vendo? Então eu vou fazer o controle Contra a Tunísia aqui E uma vez que eu faço o controle Eu vou forçar a religião E esse cara aqui, infelizmente, não dá pra eu fazer Simplesmente não dá É impossível Então vamos simplesmente só melhorar a relação com ele E por enquanto é isso Daqui a pouco eu tenho que anexar esse cara também Enfim Assim, cadê os... O que vocês estão fazendo? Eu acho que vocês estão fazendo isso da pior maneira possível, né? Não, é simplesmente demorado Eu acho que eu tô pausando demais Essa é a verdade Comandos, guys Tético Eu posso dar Shift Consolidante Não vou perder a unidade Agora vocês venham do outro lado do planeta Que eu preciso colocar esses exércitos aqui Pra eu conseguir invadir a Tunísia A Tunísia tá atacando esses caras aqui O que é ótimo pra mim É ótimo Deixa eu dividir esses caras aqui Você pode... Ah, e tem esse forte aqui também, né, galera? Esse forte aqui é uma porcaria de se derrubar Vai ser interessante Ok A Costa has been hated Legal Salzburg, whatever Aparentemente Portugal atacou aqui Que não necessariamente é bom pra gente Precisa militar de um monte de gente O que que tá rolando? Veneza Se converteu pra Coptic? Sim Olha isso aqui, galera Massacre da Serra Elétrica aqui Dá vontade de declarar guerra junto Só pra não deixar isso aqui acontecer Ficanagem, pô A diferença tecnológica Tá muito grande, né? Tipo, esses caras são Tech 6 Eu tô Tech 8 Então, se eu declarar guerra neles agora Eu simplesmente massacro eles Pra esses caras não perderem tempo, tá? Porque assim eles perderiam tempo Eu vou aproveitar Vou aproveitar a viagem aqui Levar mais exércitos novos Que bom, galera Se vocês fazerem isso Se vocês fazerem isso Você continua patrulhando aqui Eu tô empurrando grana Nós estamos fazendo dinheiro Isso tá ótimo Eu falando em ótimo Eu acho que eu já fiz o negócio dos estados Eu tenho que fazer de novo Porque eu preciso Eu preciso pegar o território desses caras Quase lá Mas por enquanto não dá Porque esses caras aqui Estão totalmente desleais Não, vocês estão leais Na verdade Eu preciso disso aqui E falando em que eu preciso disso aqui Deixa eu olhar uma coisa Normalmente tem mais lugares aqui Que me dê grana Not yet Manpower tem Ó, é muito manpower Não vale a pena Ah, é Dinamarca E aí Real marriage? Maybe Se eu pedir aliança Eles fazem real marriage comigo Esse cara aqui tem 17 anos Ah, isso aqui não vai rolar O cara tem 17 anos Pô, existe uma chance De a gente colocar Nossa dinastia aqui, né E me custaria Sei lá Um ponto diplomático só Não, eu já estou pagando Um ponto diplomático Aliança com o Lusk Vassalo Iep Três vassalos E aliança com a França Deixa eu fazer esse real marriage aqui Meio que vale a pena Galera, e aí A gente faz aliança E real marriage Com a Dinamarca Ou não O que que vocês acham? O que que vocês querem? O que que vocês preferem? Seria muito louco o negócio De verdade Inclusive você está em guerra Ah, tá Ok Deixa eu ver se esse cara aqui vai embora Vamos lá O meu exército está desse lado Isso não é bom Até porque eu tenho Um monte de rebeldes aqui em cima Olha só Eu preciso do cara Do National Arrest E que eu vou trocar Para esse cara Nível Vamos controlar Red officials Beleza ou ali Deu um spawn ali E deu um spawn em cima também Oh God Vamos embora Meu Deus Que demora Já está em 91 Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir achar um novo mundo Fala sério Estou quase lá Mas eu acho que eu não vou conseguir Bom Eu meio que já consegui né Na verdade Vamos lá Vou declarar a guerra Na Tunisia Eu já expliquei isso para vocês Eu acho que a Tunisia está fazendo cinja aqui Ela tem 18k de exército Então eu tenho que Atacar esses caras aqui Derrubar eles aqui Eu já expliquei o porquê para vocês também Vai ser um show superiority Com certeza E clara essa guerra aqui de uma vez por todas Eu posso entrar aqui Mas eu não posso entrar aqui Porque Fezã Eu não tenho acesso De estar com Fezã Interessante Ok Você vem para cá E esse cara Vem a fazer SIG já Vem aqui primeiro Vem nessa Nessa ilhota aqui Eu acho que é melhor Consegui pegar eles aqui Ótimo Ok Eu quero pegar eles sim Tem 3 revships E 5 navios pesados Eu tenho 6 e 7 Mas você não tem líder aqui Posso rolar um líder? Na verdade não Bom Eu posso chutar esse cara aqui Esse cara é bem ruim Eu posso Chutar ele E eu posso Rolar um líder Ok Agora sim Isso aqui falta quanto para cair? Falta Vamos posicionar para eu Atacar esse cara Acho que isso aqui está bloqueado Para ver se está bloqueado É só você olhar essa barrinha aqui Está vendo galera? Pouca gente sabe disso Mas para você ver qual província está bloqueada É só você olhar essa barrinha aqui Essa província aqui por exemplo Não está bloqueada Está vendo? Porque ela não está com a barrinha Só vai um dia a dinastia chega lá Eu acho que rola também Eu acho que rola Porque Pouca Dinamarca galera Seria muito lindo Eu preciso que você venha para cá Eu preciso chutar esse cara aqui Eu tinha esquecido isso Ok Não, não, não Corre não Ah, já correu gritando O cara já correu gritando É isso Dinheiro por arm profissionalismo Com certeza E além Espera Isso aqui me dá Carry Combat Ability Bem mé Isso aqui me dá 2.5 disciplina Com certeza Por 10 anos Velho Eu estou mandando muito open Fala sério Que ridículo isso Meu querido Volta logo Porque eu preciso explorar As bordas ali Está foda já Espalhar esses caras aqui Para eu fazer as devidas ciges Esse lugar aqui Ele não está bloqueado Não está devidamente bloqueado Então Vou tirar esse cara daqui Vou ficar de olho aqui Se esse cara sair Eu vou atacar ali Você me anunciou como rival Ok Tamo junto Você vem pegar isso aqui Esse cara aqui Provavelmente vai desfazer Essas ciges eventualmente Então Melhor para a gente E você vai ficar perdido Zanzando para lá e para cá Sem saber o que fazer Só que você vai fazer ciges aqui O que não me agrada Lembrando galera De novo O que eu quero com a Tunisia Basicamente é fazer ciges Nos fortes dela Para controlar Cara Deixa eu transformar você De animal Para cá Para cá Desenho de população O lugar lá vai ficar pronto Desse jeito Até agora nada Olha isso Fala sério Ok Eu deveria ter declarado Reconquered Causa de velho Mandei mal também Whatever Autonomia lá Não estou nem O que esses caras Estão fazendo O que esses caras Estão fazendo O que esses caras Estão fazendo Tipo What É o famoso Suicídio Né Aqui Esse aqui é o famoso Suicídio Não fez Tecto Cara Janissários São muito fortes Meu Deus Os caras Desfazendo assim Estou Correndo Gritando Jogando de otomanos Para esquecer A pizza Que levou De veneza Tipo isso Na verdade Estou jogando de otomanos Porque me pediram Para jogar de otomanos Marrakech Para cá Força aqui Acho que eu não vou clicar Não Não é necessário Você está descendo Não né Nossa Estou tentando pegar Meu exército Coitado Togurt Faz o seguinte Para você não ficar Sendo destruindo Estou com esses caras Assim Mas Togurt Fica como Suporte Vocês deem a taxa Aqui Pronto Anda comigo Que é sucesso Você está indo para onde? Interessante Vem Very interesting Vem para cá Vem para cá Vem para cá Boa Se bem que ele está Com um monte de exército Por aí Espera Portugal declarou guerra Em você também Portugal declarou guerra Na Tunísia Olha lá Filho da mãe Eu quero aquele forte Ali Eu preciso garantir A capital também Então Eu vou travar Essa batalha aqui E vou sentar lá Na capital Com esse exército Aqui Eu preciso fazer isso Não vou dar shift Consolidente Vocês já sabem Por que Esse cara vai chegar lá Primeiro que eu Não Não chega lá Primeiro que eu Portugal Ok Não chega lá Primeiro que eu Mas você vai dar a volta Para vir para cá Também não é boa não Também não é legal Portugal fazer isso Você poderia se movimentar Daí por favor Thank you Estou meio que suicidando Esse exército aqui Isso aqui que eu estou fazendo Não é bom não Eu deveria ter clicado Aqui Não cliquei Pelo menos eu garanti Isso aqui Vai fazer o que você quiser Na verdade Deixa eu ver se a IA Vai roubar para mim Dê coisa aqui Se o cara já está segurando Beleza Falando em cara segurando Rei Rei cara Rei Marrakesh Um Force Religious Se vira Force Religious Oh Crap Eu deveria ter matado O Royal Mash E agora ele não vai querer Fazer o Royal Mash Com ele Mandei bem Ok Por favor segura isso aqui Deixa eu pegar essa capital aqui Se não vai expor todas Para bloquear essa capital Preciso bloquear esse lugar Se bem que Portugal já está bloqueando Ali então Inclusive deixa eu olhar Ah mas meu cara tem um de Seed bônus ali então Vamos usar ele Cara a Tunísia nunca foi Tão invadida na vida Olha isso aqui Pense num navio Que está suça Pense num navio Que está super tranquilo É aquele navio ali 50 navio Contra o cara Ai ai Muito bom Ah eu preciso Eu preciso que esse cara Perca dinheiro agora Basicamente é isso Ainda tem exército Da Tunísia Andando para lá e para cá Mais perdido que o Batman Aqui por algum motivo Ah a Castela Está me apoiando A pegar esse negócio Como? Eu acabei de clicar Quem estava no comando Isso aqui era eu Como que Castela Pegou isso aqui? Eu não tenho alguma regra Nesse jogo Que eu não entendo De verdade Vocês viram? Vocês viram? O que acabou de acontecer? Fala sério Coptomans É Vou ter que contratar o cara Do Colonial Range Aqui de novo Cara não faz sentido nenhum Fala sério Maldito jogo mentiroso É gente Togurge está com o exército dele E aí Maldito jogo mentiroso Obrigado.